Estamos aqui no alto da comunidade de Eucalipto. Vocês estão vendo aqui esse lixo todo depositado. Os serviços da prefeitura não aparecem por aqui há muito tempo. É um absurdo que uma cidade como Niterói, com um bilhão e meio de orçamento, 60 órgãos municipais, mais de 5 mil carros comissionados, deixe nessa situação de abandono centenas de pessoas que moram aqui no Eucalipto. Outra Niterói é possível. Vai acontecer.